Eu gosto muito avançado Eu tenho meu deck, porra, muito avançado Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito de Jay 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 Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo mas tá pensando em outra Ele tá contigo mas tá pensando em outra Respira fundo garota Ele tá contigo mas tá pensando em outra Ele tá contigo mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Foi pra passar Foi pra passar Obrigado 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 Obrigado